Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes chegando aqui, mano, pra trazer mais um videozinho aí insano de Free Fire e notícia quentinha, cara. O evento das bandanas, mano. Você tá sabendo dos eventos da bandana? Pois é, ele tá pra chegar no Brasil. E isso eu tô falando, cara, porque eu tô aqui, ó, servidor América do Sul Espanhol, mano. É o famoso Latam. Vamos entrar aqui no servidor que eu quero mostrar pra vocês que aqui já chegou o evento, cara. E que evento da hora, mano. Hoje, dia 30 de maio, agora são mais ou menos por volta das 6 horas da tarde. Eu tô entrando aqui pra mostrar pra vocês, mano. Olha aí, ó. Chegou aqui o evento das bandanas no servidor Latam. Vamos entrar aqui nele, já vamos ver. Será que já dá da gente entrar no Brasil, mano? Vamos copiar aqui, vamos tentar pegar aqui o token. E depois eu vou tentar entrar no Brasil pra ver se dá certo, beleza? Vamos lá. Como que funciona o evento, cara? Aqui, ó, você... Só que, como sempre, cara, a Garena, ela não rouba só da gente, mano. Ela é detonando, mano. Não é só, só se liga. Aqui você pode fazer um giro por 19 ou 5 giro por 79. Quando você clica aqui, isso aqui vai girar. Vai ficar girando, 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 girando e vai parar em algum lugar. Pra você pegar essa bandana, que é a bandana aqui, essa branca aqui, que eu não sei o nome dela. Essa aqui, ó, muito da hora, muito bonita. Pra você pegar essa aqui, você vai precisar de um quadradinho, um cubo, um quadrado desse aqui e um triângulo ao contrário, digamos assim. Tá vendo? Você vai precisar de três desse e um desse. Então, quando você girar aqui por 19, ele vai ter... Parou aqui. Beleza, você conseguiu um. Já tem um. Aí você girou de novo mais 19. Parou em outro lugar, mano. E aí você vai ter que ir conseguindo pegar esses três elementos. Digamos, são três elementos. Aqui um triângulo, vamos chamar de fogo, um de gelo e um do sol. Aqui, sei. Nome doido que eu coloquei, hein? Então, você vai precisar, pra pegar qualquer bandana, três elementos desses, tá? Então, aí você já imagina, mano. Três, seis, nove. Nove vezes 19. Então, você já vai ter aí, no mínimo, no mínimo gasto, nove vezes 19. 171 diamantes. Isso se cada vez que você girar, cair dentro de um desses. O que é quase impossível de acontecer, né? Mas, quem sabe, né? Fora que você ainda precisa de uma dessa aqui. Então, 179 mais três giros de 19 pra você conseguir isso aqui. Claro que a gente sabe que não consegue cair desse jeito, né? Então, ou seja, é um evento roubado pra cacete mesmo. Não vou falar mesmo, é roubado muito. Muito mesmo. Porque, cara, você vai gastar muito diamante pra você conseguir pegar essas três bandanas. Ou até mesmo pra você conseguir pegar uma, né? Mas, vamos esperar chegar no Brasil. Como é que vai ser? Então, quando eu clicar em obter, eu preciso ter os tokens, beleza? Vamos ver essa outra bandana. Deixa eu ver se dá de ver essa. Só dá de ver uma, mano. Só dá de ver uma. Aqui a outra. Olha só, mano. São bonitas as bandanas? São, cara. Principalmente essa aqui, mano. Que bandana bonita. Comentei. Você achou essa aqui bonita também, mano? Da hora, né? Vamos ver. Aqui fica o histórico. E vamos ver aqui, então. Começa de hoje até o dia 4 de junho. Então, é possível que chegue hoje à noite ou amanhã esse evento aqui no Brasil. Para ganhar as bandanas, gira por gemas e trocá-las por incríveis prêmios. Use 19 diamantes por um giro e 79 diamantes por 5 giros. Ganha gemas, cubos de gemas e outros prêmios quando gira. Muda 3 gemas roxas e o cubo para ganhar a primeira que é a bandana instinto, a bandana mandíbula e a bandana lábios vermelhos. Então, esses são os nomes das bandanas que estão aqui, mano. Então, o que você acha desse evento? Vamos ver o que tem mais aqui, mano. Porque esse servidor, sempre quando chega uma coisa, chega para a gente. Olha só, mano. O que vem no passe de Elite se você comprar ele, mano? Olha só o que vem. Vem um emote. Vem essa mochilazinha. Olha, mano. Essa mochila é bacana. Um facão, mano. Olha só que legal. Mais uma skin de facão. A skin da M249, que é a famosa Rambão. Essa é a Rambão, na M60. É a 249, que é a Rambão. Uma caixa de loot. E uma skin da MOTOCA, meu filho. Olha só que da hora, velho. Então, esses são os prêmios que vêm aqui no passe de Elite. Mais pra frente aqui, isso aqui já é outra coisa do YouTube. Aqui o evento de recarga. A Garena fez um evento de recarga ultimamente, mano, para o Brasil. Dando um cartão de sala e dando um cartão de sala e uma skin do pet. Eles aqui estão dando um paraquedas da água e uma granada, mano. A skin de granada, bem melhor que a do Brasil, né, mano. Vamos ver aqui mais. Boia passe de Elite de 29 e 31 de maio. Esse aqui, ó, você vai fazer um boia para você estar ganhando aqui, ó, emblemas do passe de Elite. Vai de 29, que hoje, né, até o dia 31. Basta fazer o boia aqui nesse servidor para você ganhar aqui os emblemas, cara. Bem da hora, né? Então, vamos ver o que tem mais. E por enquanto, é só isso, cara, que tem aqui no servidor Latam. Gostaram da notícia? Deixe um like aí. Comenta se você quer ver mais alguma coisa aqui desse servidor, ok? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui.